Na parte da frente, tudo lindo. Estamos no setor Chácara-São Pedro, na minha querida Aparecida de Goiânia. Por aqui, recentemente, começaram a sair aí condomínios como estes aqui. É uma região muito boa, aqui corre uma brisa gostosa, uma região que está crescendo bastante. Porém, a comunidade nos chamou. E nós vamos mostrar o que tem tirado o sossego dos moradores aqui da região. O problema está lá atrás, na parte da rua que não tem asfalto. Arrumei uma magrela para passar lá. Aqui, o que seria a continuação da Alameda B. Olha só, a rua é de terra. Quando chove, desce aquele aguaceiro danado. A gente está até vendo aí, consequência das últimas chuvas. E o que tem preocupado os moradores é essa questão aqui. Olha só o tamanho da cratera que foi formada e está aumentando cada vez mais aqui no setor Chácara-São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Me emprestaram a bicicleta, porque quando falou que tinha um buraco, eu falei, vou passar no buraco com a bicicleta. Se não dá para passar de carro nem de moto, vou passar com a bicicleta. Mas aí eu dei com os burros na água, ou melhor, no buraco. Porque não tem nem como passar aqui, menino. Vou chegar perto aqui, claro, tomando o devido cuidado. Olha só, Carlos Martins vai mostrar para vocês quantos metros de profundidade dá esse buraco aqui. Tem água correndo lá no meio e quando chove, pelos vídeos que o pessoal que mora aqui mandou para a gente, a situação fica caótica. Por conta dessa questão da chuva, a gente tem medo que a água leve cada vez mais a terra e abale tanto a estrutura do prédio quanto a piscina que a gente tem aqui. Isso aqui já é uma situação antiga, Branquinho. A gente já pediu a questão do asfalto, a questão das manilhas, mas infelizmente ainda não veio para a gente. A gente passa medo dela vir e atingir o muro e os moradores, quando acordar, já está dentro da água. Já não está nos apartamentos mais. Se a prefeitura quiser, tiver bom interesse, consegue resolver isso aqui. Só não resolve porque eles não querem, porque facilidade tem. Há quanto tempo esse buraco aumentou dessa forma assim? Porque ele era um buraco e tal e cresceu. O ano passado ele estava desse jeito. Aí a gente chamou a reportagem, tamparam o buraco. Fizeram paliativo. Paliativo. E hoje está de novo, do mesmo jeito. Toda água que vem daqui de cima, vem para cá, não tem outro lugar para água ir. Aparecida de Goiânia. A comunidade chamou, nossa reportagem veio aqui na Chácara São Pedro. A lameda B de buracão. A lameda B de buracão. As pessoas chamaram, o problema foi mostrado e agora nós cobramos a solução.